E vem aí o Arraiá de Frei Galvão, nos dias 15, 16 e 17 de julho. Aqui no Santuário de Frei Galvão, em Guaratinguetá, você e sua família estão convidados a participarem da nossa festa julina. Teremos dança de quadrilha, teremos comidas típicas, barraquinhas, muita brincadeira, missa sertaneja, bênção do fogo. Muitas atrações para você e a sua família aqui no Santuário de Frei Galvão. Se programe desde já e contamos com você. 15, 16 e 17 de julho, Santuário Frei Galvão, celebrando a sua festa julina. Paz e bem! Legenda Adriana Zanotto